Banda A Lupa Banda A Lupa Tô bloqueada em tudo Por onde ele possa Queimar o meu nome Mas adivinha aí Onde ele dormiu ontem Adivinha aí Onde ele dormiu ontem Banda A Lupa Banda A Lupa Quem vê suas histórias Não sabe o que acontece Quando tá em off Quer ficar comigo Largo o camarote Atrasa o meu love Atrasa o meu love Tô bloqueada em tudo Por onde ele passa Queimar o meu nome Mas adivinha aí Onde ele dormiu ontem Adivinha aí Onde ele dormiu ontem Tô bloqueada em tudo Por onde ele possa Queimar o meu nome Mas adivinha aí Onde ele dormiu ontem Adivinha aí Onde ele dormiu ontem Tô bloqueada em tudo Por onde ele passa Queimar o meu nome Mas adivinha aí Onde ele dormiu ontem Adivinha aí Onde ele dormiu ontem Banda A Lupa A Feira do Amor